Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso vídeo Pessoal, onde é que nós estamos aqui hoje? Tô aqui no projeto Jaiba Vim buscar um feno, pessoal Comprar um feno Aqui, pessoal Tô aqui no projeto Jaiba Os canalzão aqui Que vem a água pra irrigar O projeto Aqui o assalto vai pra Jaiba, vai lá pra casa E nós estamos, pessoal, atravessando um período seco Eu acho que é um dos anos Mais ruins de chuva que já teve aqui E nós estamos com um gado lá Passando dificuldade, né? Pra poder manter o gado Aí eu vim comprar esse feno Aqui é uma fazenda aqui, ó Que faz o feno, né? Aí tem aqueles feno Que é bem grandão É maior Ele é 150 quilos, 160 quilos E tem também esse feno aqui, ó Então Eu vim comprar esse feno Pra gente alimentar o gado, pessoal Nós estamos fazendo ração Com O capinhaçu O nosso já acabou O capinhaçu Aí tá novo Não dá pra fazer mais ração O nosso BRS Nosso curumi também Já passei já Várias vezes nos piquetes Mas já não tá dando conta mais Aí eu Tirei o gado, né? Do capim Pra poder o capim Recuperar E tão mantendo desse jeito aí Agora comprando feno E a gente também Sempre tá buscando lá Perto de casa Tem um terreno lá Que eu vou buscar o capim O capim verde, né? Que tem na fazenda lá Ele me autorizou pegar Eu vou fazer um vídeo em breve Pegando esse capim também lá Mas só pra registrar pra vocês aqui O nosso O nosso dia aqui na roça Nós estamos passando Essa dificuldade Daqui no norte de Minas Gerais É geral O norte de Minas é geral Toda a cidade vizinha Que a gente conversa com os amigos Eles falam a mesma coisa Não tá chovendo aqui Não tá chovendo E o gado passando fome Deixa esse carro passar aqui Ó Aqui vem do povoado Do projeto, né? Povoado DNS2 Mucambim Tudo pra cá Pra cá eu vou pra Jaíba E lá pra casa também Eu vou nesse caminho aqui Vou mostrar o canal aqui também O pessoal sempre tem curiosidade De ver como é que é Os canais de irrigação Do projeto de Jaíba Vou mostrar em detalhe Pra vocês Ó Esse canal Que é o canal secundário O canal principal Que é lá O canal chama Jaibão Eu vou chegar nele lá E mostrar Como é que funciona aqui Esse canal secundário É que vai Pro sítio, né? Que corta as terras E as fazendas Aqui no caso aqui As fazendas Aqui não é mais a área Já não é a área De pequeno produtor É a área dos grandes produtores Aqui, né? Grandes fazendas Aí Essa água vai pra lá E de lá expulsa com o pivô Pra manter a irrigação Aí tem produtor de feno Tem produtor de cana De açúcar Tem uns que é de banana De mamão Vários tipos de cultura, né? Usando essa água do canal Aqui Aqui a água Tá entrando lá Do canal grande Pra cá É tudo automatizado Quando eles querem Fechar Eles fecham A água não passa E vou subir agora Vai chegar aqui No canal grande O canal Jaibão Esse aqui é o famoso Jaibão Que vem lá Do rio São Francisco Pessoal Esse aqui, ó Esse daqui é um canal enorme Ele tá até meio baixo Agora Que essa água Fica até aqui em cima Tá vendo a marcação da água Vem lá do São Francisco Deve estar aqui Eu acho que um Cerca de uns 15 a 20 quilômetros Daqui no rio E aqui ele continua Ele vai até Perto do meu sítio Lá Esse canal finaliza bem lá Finaliza já Bem perto do meu terreno lá Eu não tô no projeto Jaibão Mas tô bem próximo, né? Na lateral do projeto, sim Então mostrando pra vocês aí Essa Um pouco da estrutura Do projeto Jaiba Essa aqui Que comporta Vigiada Pela automação Então aqui, ó Tem um sistema Que automático Eles Essa água entra pra cá Quando enche o canal Eles já fecham Tudo automático Autão de andorinha Passando, pessoal Do link Estão migrando De um lugar pro outro, né? Voltou tanto Deixa eu ver aqui dentro A água tá correndo lá Então eu vou descer lá agora E já vou seguir viagem Pra casa Foi só realizando Pra vocês, pessoal Essa Falando com vocês Essa Dificuldade Nós estamos passando aqui Com o capim Com a comida pro gado, né? Porque Como não choveu O capim não brotou ainda Já era pra estar tudo verde Tudo brotado Mas não choveu Pra brotar O meu sítio lá Por exemplo Eu tenho só Um hectare irrigado Que eu tenho O capim azul E o curumi Aí eu sempre faço A ração Só que Como demorou demais Brotar O capim E o Um hectare só Não deu conta, né? De manter o gado Nós estamos passando Dificuldade Muita mesmo Aí eu tô vindo aqui Comprando aqui o feno Primeira vez Tô comprando E E agora É só pedir a Deus A misericórdia Pra que chove logo Pra gente Não precisar Comprar mais Voltar aqui Porque se chover logo Com 20 dias Que chover O capim Enverdece todo Aí o capim Enverdece Não precisa mais Estar comprando, né? Mas por enquanto Tá desse jeito aí O negro tá ali Bem movimentado aqui Então pessoal Isso que eu queria compartilhar Com vocês hoje Fima aqui do projeto Buscar esse feno Lá perto de casa Também tem uma fazenda Que tem Fabrica feno Mas lá não tá dentro também Tanto escasseio Que tá ali com o milho O gado Pô Fechou em cima lá Eles meio zerou tudo lá Aí eles tão tornando Fazer de novo Pra Reformar o estoque deles Aí eu vi que foi o projeto Daqui lá É pertinho Dá uns Uns 15 quilômetros Daqui lá em casa Vamos buscar Tá? Aí breve Vamos fazer mais vídeos Buscando o capim também Lá no vizinho nosso Nós buscamos o capim também Que deu pra nós Aí A gente busca banana também Descarre de banana De abóbora Tudo a gente tá pegando sempre Nunca mais fiz isso Mas a gente tá sempre buscando Pra poder Completar a ração dos gados ali E nós estamos passando Um período muito difícil Aqui pra nós Muitos anos que não acontece isso Ficar sem chover Aqui no mês de dezembro Mas tudo é Com a permissão de Deus Deus querer Da noite pro dia Muda tudo Eu moro onde o sol se põe Aonde a velha faz o puro mel Se tem lugar melhor que aqui Só se for no céu Levanto e bebo meu leite fresquinho O meu café moído na hora Biscoito frito de primeira Fica por conta da minha senhora Almoço tem frango Caipira na mesa Com certeza você vai gostar Qualquer dia se você quiser Vem aqui nos visitar Eu sei que meu trabalho é duro Tenho que soar no meu dia a dia Só assim eu mantenho a forma Não preciso ir à academia Tenho uma orquestra de passarinho Que me alegra com a cantoria Eu tenho uma morena linda Que me dá carinho e me faz companhia Agora aproveita e toca o bezerrinho Descendo ali Descendo ali Descendo ali Eu sabia Minha família é uma beleza Passa um Ele tem um passa um ali Então aquele Engana bobo Ele está passando lá Ele é muito esperto A vaga não passa não Ele tem que fazer uma roda no corpo Mas ele está passando Ele é pequeno Ele é pequeno Então é isso aí pessoal Agora Espera aí Então pessoal É isso aí que eu ia mostrar para vocês hoje Nós pegando esses feno lá Para dar para criação Aqui o meu BRS capinhaçu Já acabou Fizemos ração dentro O curumi também Eu tirei o gado de lá agora Para dar uma renovada O adubar esta semana Aqui na frente Eu plantei capinha esta semana também Agora está aí só chover Para a gente Então eu vou botar a ligação Na ligação é mais fácil Para chover Não tem previsão esta semana Está desse jeito aí E de tarde nós vamos lá buscar Também o outro capim O outro capim É nós fazendo aqui perto também Para ter muito capim E o moço dele vai exportar lá Aí fica aqui na carrecinha Traz ela cheinha E dá para o dia todo O gado de novo é todo Então compartilhando com vocês Essa luta que nós estamos passando aqui Até chover E tornar estabilizar Estou mantendo o seu informado Está bom E O pessoal pergunta também Quanto é Cada um desses Quer 30 reais Cada um Um fardo É 30 reais Quer dar uns 25 quilos 23 quilos Cada fardo desse Está bom Obrigado pela atenção Vou ficar até agora Vendo o seu vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau pessoal Sentei na beirada Da velha estrada Magia da mata Na encosta da serra Na minha paragem Eu olho a pastagem E nota a vantagem Que tem essa terra E nota a vantagem E nota a vantagem